Imagine um país cuja história se desdobra como um épico grego, onde cada capítulo é uma saga repleta de dramas grandiosos, desafios heróicos e triunfos arrebatadores. O Brasil, com sua tapeçaria rica e complexa de eventos, é um verdadeiro épico moderno, uma narrativa entrelaçada com momentos de esplendor e adversidades profundas. Desde o instante em que Pedro Alves Cabral avistou nossas terras, começamos uma jornada épica marcada por encontros inesperados e batalhas decisivas. A independência proclamada em 1822 foi apenas o início de uma epopeia prolongada, cheia de glórias imensas e decepções amargas. Como em uma tragédia grega, enfrentamos o peso da colonização, escravidão, o julgo de déspotas e tiranos e a humilhação imposta por potências estrangeiras. Cada evento mudou o Brasil que conhecemos hoje, uma nação liderada por burocratas e populistas que muitas vezes parecem alheios às reais condições do povo. Cada problema, cada crise, reflete uma complexa cadeia de desafios que temos enfrentado ao longo de nossa história. Mas, e se nossa história tivesse seguido um caminho diferente? E se em vez de repetir erros e tropeçar em obstáculos aparentemente insuperáveis, pudéssemos ter construído um Brasil sem a cicatriz de injustiça e sofrimento? E se nossa história perfeita pudesse ter evitado as falhas mais desesperadoras e nos guiado por uma trilha de triunfo duradouro e prosperidade para todos? E é isso que vamos ver nesse vídeo de hoje. A nossa história começa no longínquo ano de 1822. O Brasil há pouco tempo tinha declarado sua independência e com isso novos problemas foram surgindo, como resolver a questão dos conflitos com Portugal, o reconhecimento das potências estrangeiras, a Assembleia Constituinte e a Abolição. Tudo isso seria debatido acaloradamente nos meses que viriam. Após a expulsão total das tropas leais de Portugal das últimas províncias do Brasil, Portugal decidia finalmente negociar. Durante essas tratativas, Portugal e Inglaterra exigiam ao Brasil altas reparações de que o Brasil tomasse pra si a dívida de Portugal com a Inglaterra. Fatores esses que enfureceram os diplomatas brasileiros, que usaram os Estados Unidos como exemplo pra se negar a pagar uma dívida tão grande assim. E após a primeira reunião, nada foi decidido. Pro Brasil era melhor esperar o momento certo pra conseguir o reconhecimento. E após uma, duas e três conferências, o Brasil finalmente chega a um acordo com Portugal e Inglaterra. O Brasil pagaria pela independência e partir da dívida de Portugal, o que se mostrou um sucesso muito bom pro Brasil, reduzindo os gastos da independência pela metade. Porém, o ano de 1823 ainda estaria recheado de mais acontecimentos, porque no final daquele ano chegaria um navio. E nele estava uma figura, figura essa que seria responsável por mudar a história não só do Brasil, mas sim de toda a América do Sul. No velho continente, as guerras napoleônicas finalmente chegavam ao seu fim. Porém, um dos marechais de Napoleão, Joaquim Napoleão Mil-Harr, não baixaria as armas tão facilmente. Em uma tentativa frustrada de retornar seu trono em Nápoles, Mil-Harr desembarca com um pequeno grupo. Sendo facilmente derrotado pelas tropas da coalizão, e Mil-Harr, por pouco não é capturado pelos locais que certamente gerariam ele a pena capital, o fuzilamento. O marechal então, sem rumo, decide se render aos exércitos da coalizão, que imediatamente levam ele à França para o seu julgamento. E por muito pouco, Mil-Harr não teria o mesmo destino que outro compatriota seu, o marechal Ney, o fuzilamento. Apesar do momento de alívio, o marechal fora destituído de todos seus títulos e méritos conquistados durante o regime de Napoleão. Agora, afastado, parecia que os últimos momentos do marechal seria sim, um fantasma do passado que já outrora havia sido. Porém, cartas do diplomata Luiz Fernando de Almeida e Silva, trajiam novos ventos vindos da América do Sul. E vendo o sucesso que diversos almirantes da maria inglesa estavam tendo na América do Sul, Mil-Harr é convidado a ser general das recém-formadas Forças Armadas. Pedro Relutante aceita a incorporação, afinal, haviam medo nas coisas de que um conflito com nossos vizinhos pudesse estar perto. A nova Constituição Brasileira já há muitos anos vinha sendo desenhada, e com muitas controvérsias, principalmente por conta de um discurso do Imperador na província de São Paulo, onde sem querer o Imperador deixava nas entrelinhas que a abolição viria ainda em seu reinado. O discurso, que era para ter sido um mero conciliador, fez um debate arder em todas as camadas do Império. Na política, isso serviu para que o debate abolicionista ganhasse o alvo forte, com diversas propostas sendo sugeridas. E claro, a maioria infelizmente seria rechaçada. E assim como na nossa realidade, Pedro invade a Assembleia de Bayonetas Caladas, com a promessa dele mesmo criar a própria Constituição digna de todos os brasileiros. Diversos aspectos são colocados pelo monarca, como o poder moderador, o unitarismo, mas o mais importante estava por vir. Pedro estava indeciso com relação à abolição da escravatura. Havia um risco real e muito grande do Império se despedaçar caso tal decisão fosse posta em prática. Porém, Pedro decide ir à luta caso fosse necessário. E no dia 25 de março, Pedro otorgou a Constituição do Brasil, com o artigo mais polêmico, o da escravatura. É declarada instinta desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Em discurso, o Imperador diz Hoje, perante a nação e a história, a responsabilidade de testemunhar um momento de profunda transformação e redenção para o Brasil. A abolição da escravatura, um passo necessário que representa não apenas a libertações de grilhões de nossos irmãos e irmãs, mas também a reafirmação dos princípios de justiça, igualdade e irmandade que devemos abraçar como nação. Essa lei, assim como a que dá o Imperador, o quarto poder, geraria um turbilhão na nação pelos próximos anos, com rebeliões estourando em Pernambuco, Ceará e São Paulo. E além disso, duas tentativas de assassinato contra o Imperador só naquele ano. A situação seria complicada para o Brasil, porém, sobre a liderança do Marechal Bilhá, ambas rebeliões são derrotadas. E parecia que o Brasil continuaria assim, com rebeliões pipocando por todo o país, mas o inimigo externo viria a acabar com essas divisões. Em 1825, os 103 orientais encabeçados por Juan Antonio da Valerra embarcam em uma verdadeira cruzada contra o Brasil. E assim, um conflito de grande escala se desenha nas fronteiras da América do Sul. Brasil e províncias unidas do Rio da Prata se combateriam uma guerra que ditaria o futuro do Rio da Prata. O Brasil, assim como muitos países da América recém-independentes, enfrentava muitas dificuldades econômicas, o que garantia que o Brasil não poderia arcar com essa guerra por muitos anos. Os exércitos dos 103 orientais e das províncias unidas representavam um inimigo duro que o Brasil não tinha visto antes. Porém, ao lado brasileiro, estava Bilhá, que antes de partir tranquilizou o imperador, e que aquela batalha seria apenas uma pequena expedição. O general, acostumado com as grandes batalhas nos campos da Europa, não enxergava os argentinos como um grande risco. Infelizmente, o exército brasileiro recém-formado não chegava nem perto da grande armê francesa. O terreno uruguaio, a baixa experiência do exército formado em grande parte por mercenários, levariam a batalhas decididas por pequenos detalhes. Mas o Brasil tinha Milhá, que mesmo com todas as dificuldades, expulsou os exércitos inimigos de volta para a fronteira. No entanto, o marechal não parecia estar nada satisfeito. Aquelas batalhas reviveram o espírito do velho general, que inspirado na ideia das fronteiras naturais da França que moveram as conquistas de Napoleão, envia carta ao Rio de Janeiro informando a importância de levar a guerra até Buenos Aires, e anexar os territórios que cercavam o Prata. Pedro não demonstrava a mesma hesitação que o marechal, visto que uma ação desse tipo poderia enfurecer os líderes independentistas do norte, e gerar um conflito que o Brasil não estava nem um pouco pronto para lutar. Então, Pedro pede calma a Milhá, e que tudo se desdobraria na hora certa. Com a queda de Bolívar e a dissolução da Grã-Colômbia, as portas estavam abertas para o Brasil, e Milhá, com um exército muito mais bem equipado, marcha sobre os territórios platinos, e nas batalhas de Córdoba e Santa Fé, Milhá marcha triunfantemente, e até abril de 1830, as tropas imperiais já marchavam sobre Buenos Aires. Nos acordos de paz, o Brasil pega todo o território que abrangia o Rio da Prata, e isso incluso a província rebelde do Paraguai, que também cai em poucos meses de batalha. Agora, sem a escravidão e com seus vizinhos pacificados, o que se veria seria uma era de prosperidade no Império. A época de 30 seria uma época estabilizadora. Diferente dos conturbados anos de 1820, Pedro I continua no trono, e todo o período regencial marcados por revoltas, movimentos separatistas, e o sentimento de incerteza na nação, não acontece. No mais, a década de 30 é uma década marcada onde diversas leis são passadas. Uma lei similar a Alves Branco aumentando os impostos sobre os produtos ingleses passa, o Banco do Brasil, que foi paralisado nos anos 20 volta a fornecer crédito, e uma nova lei de terras onde o Estado passa a dar novas terras aos ex-escravizados e aos novos imigrantes passa. Isso tudo teria um impacto muito positivo, principalmente na hora de aumentar a população do Brasil, que era muito pequena na época. Uma das primeiras ondas migratórias começando pelos irlandeses nos anos 40, que fugiam da grande fome no seu país. Nessa época também que as primeiras ferrovias começam a ser construídas, começando por regiões mais curtas. Entretanto, já nessa época, projetos mais ambiciosos de conectar mais regiões começam a entrar na mente dos empresários, como conectar cidades grandes do litoral, e por que não, até mesmo uma ferrovia conectando o Brasil de norte a sul. Porém, esses projetos teriam que esperar alguns anos para sair do papel. O alto valor dessa empreitada impedir que aquele plano pudesse ser realizado naquela época. Em 1854, Dom Pedro I falece em decorrência de uma pneumonia. Sua partida deixa um machucado na nação, pois as pessoas sabiam que aquele foi o principal responsável de todo o progresso que estava acontecendo. Com uma mão forte, Pedro conseguiu realizar transformações que ninguém naquele momento tinha pulso para fazer. Pouco depois, Dom Pedro II assume com muito mais experiência, visto que o mesmo já participava do jogo político. E o Brasil permanece assim, estável e pacífico. Sem a Guerra do Paraguai, diversos projetos que antes seriam impensáveis começam a sair do papel. No ano de 1871, o maior projeto de engenharia até então ia começar suas obras. Uma ferrovia conectando São Luís no Maranhão até Montevidéu na Cisplatina. Um projeto nada barato. O Barão de Mauá, que encuxiou o projeto, sabia que caso o projeto falhasse, representaria sua falência. E assim a ferrovia começa sua construção. E em 1878, uma das maiores festividades do Império de Onísio. Milhares de populares partiram para ver o imperador e a locomotiva que iria a partir de Montevidéu. Meus caros compatriotas, ilustres convidados e amigos. Hoje reunimos para celebrar não apenas a conclusão de uma grandiosa obra, mas também o triunfo do espírito brasileiro e o avanço da nossa nação. A ferrovia norte-sur, que agora se estende de ponta a ponta deste vasto e promissor país, é mais do que apenas uma simples via de transporte. Ela representa a concretização de um sonho, o esforço coletivo e a visão de um futuro próspero. Quando iniciamos este projeto, enfrentamos desafios que pareciam intransponíveis. Vastas distâncias, terrenos adversos e a necessidade de superar as limitações de nossa infraestrutura. No entanto, com perseverança e trabalho árduo, transformamos esses obstáculos em oportunidades e emblemas de nossa capacidade de realização. Esta ferrovia, que hoje cortamos com orgulho e cruzará nossas províncias e municípios, tem o poder de unir nossa nação de uma maneira que nunca imaginamos antes. Ela conectará o norte ao sul, o leste ao oeste, promovendo o comércio e a integração coesa entre as regiões que o compõem o Brasil. Mas, mais do que isso, este é o marco da nossa capacidade de inovação e da nossa fé inabalável pelo futuro do Brasil. A ferrovia norte-sul não é apenas uma obra de engenharia. É um testemunho do que podemos alcançar quando trabalhamos junto em busca de um bem comum. Parabéns a todos nós por esta conquista notável, o futuro é promissor e juntos continuaremos a trilhar os caminhos que levarão o Brasil a novos horizontes. E com esse discurso, o Brasil finalmente abria as portas para a industrialização. Poucos anos depois, em 1882, a primeira siderúrgica de grande escala foi construída no Rio de Janeiro. Prédios muitos maiores estavam começando a estampar a vista das capitais brasileiras. Um volume muito maior de imigrantes de todas as regiões do mundo invadem o Brasil. E muitos deles carregavam consigo ideias que revolucionariam o mercado, indo desde o ramo alimentício até o maquinário pesado. A década de 1890 se tornou bem tranquilo se comparado com a nossa realidade. Dom Pedro II morre e a princesa Isabel assume no terceiro reinado. Nas décadas posteriores, a velha época toma com força o Brasil. Em 1902, o presidente do Conselho de Ministros, Rodrigues Alves, apresenta um concurso contendo com os maiores urbanistas e arquitetos do mundo. O que seria decidido ali era o projeto para a nova capital do país. O vencedor foi o projeto James Gibson, que propõe um design mais próximo daqueles anterior à Revolução Industrial, com prédios compactos e mais coloridinhos. Diferente de todo o cinza que aparecia na maioria das capitais da época. Inaugurada em abril de 1913, a capital foi recebida pela presença de diversos chefes de estado, que foram ver a inauguração da nova capital. Poucos anos antes, em 1908, Rudolf Engelmann fundava em São Paulo a primeira marca de automóveis do Brasil, a Atlas Motores. Seus carros logo se tornam uma febre entre a população brasileira, exportando para outros países. A Primeira Guerra Mundial explode na Europa, porém o Brasil não liga muito. No mais, assim como os Estados Unidos, o Brasil prefere apenas exportar seus produtos para a Europa. A situação se torna insustentável após o Império Alemão abater dezenas de navios brasileiros na costa da França, e o Brasil entrando construído sem muito envolvimento. Nos anos 20, o Brasil viveria seus anos dourados. A indústria estaria no seu auge, a rainha-céus cada vez mais altos estamparia os cartões postais brasileiros, uma área de otimismo estaria ali, porém infelizmente isso seria quebrado devido à Grande Depressão. Diversos primeiros ministros passam pela cadeira tentando resolver o problema, e assim como os Estados Unidos, o que de fato tiraria o Brasil da Grande Depressão, seria a Segunda Grande Guerra. Havia um medo muito grande na sociedade brasileira daquela época, e que esse conflito pudesse bater em nossas portas. Em diversos discursos, o presidente deixa claro sua vontade de combater as forças do eixo, o que quase causa sua queda do cargo. Mas, o que de fato mesmo fez o Brasil entrar de cabeça no turbilhão da Europa, foi o ataque alemão à embarcação brasileira Paraná. Aquilo foi a gota d'água para o Brasil, que agora com o apoio das massas, finalmente declara a guerra com o Sorraiche. A participação brasileira de fato foi muito grande, prestando dinheiro e abasta-se nas fábricas aliadas. Já em 1942, as primeiras tropas brasileiras pisam nos campos de batalha, primeiro na África, depois na Itália e finalmente na França. No total enviando um número superior a 7 milhões de homens para lutar na Europa. Com o conflito na Europa acabando em meados de novembro de 1944, tendo o Brasil liderando as negociações e sendo um membro vitalício do Conselho de Segurança da ONU. Contudo, as festividades o maior cessariam, pois a Guerra Fria batia a porta. E o Brasil se recusa a entrar nessa nova Guerra Fria que vinha se formando, sendo uma terceira via, que arrasta consigo os países da América Latina e outros tipos de países, como a Iugoslávia e o Egito. Sendo uma terceira via, o Brasil não decide tomar ações militares em grande escala, como os soviéticos e os americanos faziam. Então o Brasil decide investir muito mais em seu soft power, com a cultura brasileira sendo consumida em todo o mundo. Se você vivesse nesse Brasil alternativo, você poderia tranquilamente sair por aí nas ruas sem o medo de ser assaltado. As casas construídas em larga escala seguiriam os mais diversos estilos arquitetônicos, e claro, sem aqueles muros que deixam as nossas cidades tão feias. Por onde você passasse, veria diversos modelos de carros brasileiros, como os modelos do Viva, do Eba, produzido pela Atlas e pela Gurgel. Caminhando pelos centros turísticos, um grande número de turistas abobalhados tiraria foto das coisas mais estúpidas da cidade. O português nesse universo é o quarto idioma mais falado, apesar de ser falado apenas por quatro países relevantes. A qualidade de vida do brasileiro médio seria uma das maiores do mundo, com o Brasil em 2020 ter uma população estimada em 308 milhões de pessoas, um PIB de 15,7 trilhões e um IDH de 0,915. Com regiões muito diversas, províncias como o Distrito Federal e Santa Catarina tem IDH superiores ao de países ricos da Europa, como a Noruega e a Dinamarca, por exemplo. Na política, não estamos 100% perfeitos, porém, muito melhor do que é hoje em dia, com pouquíssimos escândalos de corrupção acontecendo. E por onde você olhasse, você perceberia que esse é o Brasil perfeito. E por onde você olhasse, você percebeia que esse é o Brasil perfeito.